Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Este domingo lindo, espero que todos vocês estejam bem, com saúde, paz. Espero realmente do fundo do meu coração, tá bom? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, tá? Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes para vocês, aposentados, pensionistas, servidores e também os deficientes, tá? Pessoas com deficiência, sempre eu estou trazendo aqui assuntos pertinentes a vocês, perfeito? E também, o que eu tenho que pedir para vocês? Não se esqueça do meu joinha, gente. O joinha é extremamente importante para o crescimento do canal e também para que você possa ajudar o seu próximo, tá? Você acessando este conteúdo, deixando o joinha, o YouTube entrega para mais pessoas. Então, entrou no vídeo, já coloca o joinha aí para mim, tá certo? Pessoal, vou falar com vocês hoje de uma decisão do STJ que vai favorecer todos os aposentados, pensionistas, a todos, tá? Então, não saia do vídeo, porque senão você não vai saber desta novidade que o STJ aprovou, hein? Vai ajudar muitas e muitas pessoas, tá certo? Antes disso, eu quero falar com vocês sobre a prova de vida, gente. Vocês sabem que a prova de vida voltou a ser obrigatória agora no mês de junho, certo? Então, se você não fez, faça a sua prova de vida, porque senão você pode ter, sim, o seu benefício suspenso, tá? Nós tivemos aí o projeto aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados para a suspensão da prova de vida, mas ainda não está em vigor, tá bom? Temos que aguardar aí mais um pouco para entrar em vigor. Enquanto isso, você que tem que fazer a sua prova de vida, faça. Não deixa realmente para a última hora, porque você pode levar uma surpresa no momento em que for receber o seu pagamento, tá certo? Então, é mais para lembrar vocês deste assunto, porque tem muita gente que ainda não fez, tá certo? Agora, vou falar com vocês desta decisão do STJ. Eu fiquei muito feliz, porque no começo do ano, em março, o INSS havia publicado uma instrução normativa onde atrapalhava e muito, tá, várias pessoas. Mas agora, com a decisão do STJ, não, gente. O que vale é a decisão da justiça, tá? E aí, o que vai acontecer? Prestem bastante atenção para que você possa entender como funciona, tá? Prestem bastante atenção. Então, o STJ autoriza pedido de revisão da aposentadoria do INSS após a morte, tá? Lembram que eu trouxe para vocês aqui essa instrução normativa do INSS que proibia, tá, que o pensionista, no caso, tivesse o direito de pedir a revisão da aposentadoria do falecido, tá? E agora, com a decisão do STJ, não, pessoal. Você que se tornou pensionista, tá? Você pode, sim, solicitar, tá? A revisão da aposentadoria da pessoa que faleceu, tá certo? Você pode pedir desde que, tá? Tenha dentro de 10 anos do início da aposentadoria. Se tiver ultrapassado, aí não pode, tá? E você, como pensionista, vai receber os atrasados dos últimos 5 anos, tá, gente? Então, você tem o direito, porque antes não poderia, a não ser que, por exemplo, a pessoa que é aposentada, ela tinha dado entrada na revisão dela e, infelizmente, veio a falecer. A pessoa que se tornou pensionista tinha direito a receber, tá? Isso, sim. Mas, se essa pessoa que faleceu, ela não tivesse dado entrada na revisão em vida, a pensionista não poderia fazer. E agora, com a decisão do STJ, você que se tornou pensionista e, por um acaso, a pessoa que era aposentada, ou seu esposo, ou a sua esposa, não entraram, né? Com pedido de revisão em vida, hoje você pode fazer isso, tá bom? Já é decisão, gente. O STJ já decidiu. Em muitos casos, estava tendo o quê? Um juiz entendia que sim, outro juiz entendia que não e ficava nessa indecisão. E o INSS publicou normativa que não podia. Agora não, gente. Acabou a palhaçada, tá? Agora, realmente, o que vale é a decisão do STJ, tá? Muito bom, não é mesmo? Vocês gostaram, gente? Coloca aqui pra mim nos comentários mais uma vitória para os aposentados e pensionistas do INSS. Gente, vocês percebem a importância das nossas lutas? Vocês percebem a importância de fazer valer os direitos de vocês? Pois bem, por isso que eu estou aqui todos os dias trazendo as informações para vocês em tempo real, tá certo? Então, peço para que vocês compartilhem, não deixem de compartilhar, para que mais pessoas possam saber, tá certo? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.